Sexta-feira, 4 de agosto de 2023. Começa agora o Pix News. Veja os destaques dessa edição. Grave acidente na BR-470, na região de Blumenau, deixa três mortos e outros sete passageiros feridos. Médico gaúcho desaparecido há uma semana é encontrado morto em Mato Grosso do Sul. Governo do Rio Grande do Sul anuncia incentivos para a produção de etanol e nova usina deve ser instalada em Passo Fundo. Santa Catarina levada a sério chega ao fim no Vale Europeu e região recebe mais de 400 milhões de investimentos. A Argentina e Brasil realizam exercícios militares conjuntos. Iniciativa busca fortalecer laços militares entre os dois países. Chile mira arrecadação bilionária sobre mineração. Novos impostos afetam a exploração de cobre. E você confere ainda as atrações artísticas e culturais na nossa agenda. Essas e outras notícias a partir de agora, no Pix News. Olá, obrigado pela companhia. Estamos ao vivo e agora são 8 horas e 4 minutos. Desaparecido há uma semana, foi encontrado morto o médico gaúcho Gabriel Pascoal, em Dourados, Mato Grosso do Sul, estado em que se formou e estava atuando. A última vez que Gabriel foi visto com vida foi em 26 de julho, quando saiu de mais de um dos plantões médicos que fazia na UPA do município de Dourados. Natural do Rio Grande do Sul, os familiares que moram em Santa Cruz do Sul só fizeram um boletim de ocorrência sobre o sumiço dele na quarta-feira, pois ainda mantinha o contato com quem estava com o celular se passando por ele. O corpo do médico, de 29 anos, foi encontrado em uma casa de temporada, em cima da cama, com mãos e pés amarrados, já com estado avançado de decomposição. Uma mulher que mora ao lado da residência onde Gabriel foi encontrado foi quem acionou a polícia. Encontramos no local alguns vestígios que estão colaborando na investigação, encontramos o corpo de a vítima principal amarrada e também fizemos algumas análises do local que indicaram que a vítima teria ido até o local sem estar forçada. Ela compareceu lá a pedido de alguém onde os fatos se desenrolaram. Ainda não se sabe a causa da morte do médico. Nós temos algumas linhas de investigação, a gente trabalha também com a possível linha de homicídio passional, também visto algumas informações novas que chegaram até a delegacia e também trabalhamos com os elementos encontrados na cena do crime. Nós acreditamos que tenhamos mais informações sobre o que está sendo apurado quando nós recebemos as informações também da perícia técnica sobre a causa mortes que até o momento não foi identificada. Amigos e colegas de Gabriel prestaram homenagens ao médico, inclusive plantaram um IP em frente a um dos locais que trabalhava. O corpo está sendo encaminhado para o Rio Grande do Sul. Um grave acidente deixou três mortes na BR-470, em Gaspar, no Vale do Itajei. Por volta das seis horas da manhã, os bombeiros foram acionados para atender o chamado de uma colisão frontal envolvendo uma van e um caminhão. As três pessoas que morreram eram passageiros da van. O condutor do veículo também se feriu gravemente. Outros sete passageiros ficaram feridos. Já o motorista da carreta saiu ileso. A van fazia o transporte de trabalhadores de um empreiteiro da região e seguia para Balneário e Pissarras. Já o caminhão tinha como destino o Rio Grande do Sul e levava a carga de 32 toneladas de matéria-prima para a produção de ração. Mais detalhes sobre esse acidente você encontra no nosso site pixtv.com.br Pelo menos 17 pessoas morreram e 22 ficaram feridas depois que um ônibus com passageiros locais e imigrantes despencou de um barranco nesta madrugada em uma rodovia no estado de Nairite, no noroeste do México. As autoridades confirmaram que entre as vítimas estão pelo menos três menores de idade. Os feridos foram levados para hospitais da região, entre eles os motoristas. De acordo com os jornais locais, entre os passageiros estavam migrantes, cidadãos da Índia e da África. O condutor do ônibus teria dormido ao volante, fazendo o veículo cair em uma ribanceira de aproximadamente 50 metros. O coletivo saiu da cidade do México com destino a Tijuana, na fronteira com os Estados Unidos, um dos muitos pontos escolhidos pelos migrantes para entrar em território americano. Após ser aprovada em maio uma nova legislação para a mineração de cobre, foi sancionado hoje pelo presidente chileno Gustavo Boric o texto que prevê a criação de um novo imposto, que deve arrecadar quase 1,5 bilhões de dólares por ano e ajudar a financiar programas sociais. O anúncio foi feito pelo presidente Gabriel Boric durante cerimônia na cidade de Mogilones, onde assinou a iniciativa, considerada uma das mais importantes de seu governo. O Chile, maior produtor mundial de cobre, estabeleceu uma compensação em favor do Estado pela exploração do mineral e planeja destinar um terço dos recursos para o desenvolvimento das comunidades locais. O novo imposto ganha relevância depois que o Congresso rejeitou em março uma reforma tributária com a qual o Boric buscava financiar planos de assistência social e que incluía novos impostos sobre grandes fortunas. Gigantes da mineração, como a anglo-australiana BHP e a britânica Anglo-América, além da estatal Codelco, atuam no país. A nova lei é aprovada em maio no Congresso, após quase quatro anos de tramitação parlamentar e deixa de fora empresas que produzem menos de 50 mil toneladas de cobre fino por ano. Segundo o governo, a partir de agora, as grandes mineradoras terão uma carga tributária efetiva que passará de 35% para 40%. O grupo Estado Islâmico anunciou a morte do líder em um confronto com outras organizações e divulgou o nome do seu sucessor. Hussein Al-Kurashi foi morto em um confronto na Síria com a formação Hayat al-Shan, ex-braço local da rede Al-Qaeda. De acordo com o Estado Islâmico, o grupo rival tentava capturar o líder na região de Idlib. Um porta-voz do Estado Islâmico apontou Abu Hafsan como sucessor do líder morto. Ele vai ser o quinto chefe da organização ultra-radical em menos de uma década. Após um auge em 2014, o autoproclamado califado do Estado Islâmico na Síria e no Iraque foi derrotado por sucessivas ofensivas lançadas com o apoio de uma coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos. A organização ultra-radical sunita ficou conhecida por impor um regime de terror nas áreas sob seu controle, com decapitações e execuções públicas. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se declarou inocente das acusações de que liderou uma conspiração criminosa com o objetivo de fraudar o povo americano e reverter as eleições de 2022. Grande favorito entre os republicanos para disputar a eleição presidencial de 2024, o ex-presidente Donald Trump se declarou nesta quinta-feira inocente em um tribunal da capital, Washington. O magnata de 77 anos responde por acusações de que liderou uma conspiração criminosa com o objetivo de fraudar o povo americano e reverter as eleições de 2020, que perdeu para o democrata Joe Biden. Em um documento de 45 páginas publicado na terça-feira, o procurador especial Jack Smith acusou Trump de minar as bases da democracia americana ao tentar alterar a apuração dos votos nas eleições presidenciais. Sem precedentes, a acusação é particularmente grave, considerando-se que ele era o presidente em exercício no momento dos fatos. O bilionário denunciou nesta quinta-feira, em sua conta na plataforma Truth Social, a instrumentalização sem precedentes da justiça contra ele. E você vai ver a seguir. A Argentina e o Brasil realizam exercícios militares em conjunto. Tem a previsão do tempo para os próximos dias. E o governo do Rio Grande do Sul anuncia investimentos para a produção de etanol. E as atrações musicais e culturais na nossa agenda. Chegou o fim de semana loucão. No Comprão, preço baixo tá na mão. Contra filé fribô inteiro a vaco, R$ 27,90 o quilo no cartão COC. Ovos vermelhos ou brancos, bandeja com 30 por R$ 15,99 no cartão COC. Óleo de soja, coamo ou lisa, R$ 900 ml, R$ 3,99 no cartão COC. Arroz barboelizado, quica 5 quilos, R$ 12,99 no cartão COC. Café milita, vaco, R$ 500 gramas, R$ 12,79. Leite condensado, piracanjuba, pague R$ 3,99 cada, levando 3 ou mais. Leite, 1 litro a partir de R$ 3,17. Melhor preço é no Comprão. Melgarden Floricultura e Paisagismo. Serviços especializados em instalações de jardins verticais, buquês para presente, paisagismo interno e externo. Grande variedade de orquídeas, plantas, vasos, fertilizantes, terra e substrato. Na rua Lajeado, 369, bairro Pengirito, em Caropaba. Olá, estamos de volta. Agora são 8 horas e 13 minutos. Brasil e Argentina realizam exercícios militares conjuntos no campo de treinamento de Monte Caceiros. A iniciativa tem como objetivo fortalecer laços militares entre os dois países. Os exércitos brasileiro e argentino realizam nesta semana a Operação Arandu. Os exercícios militares entre as duas forças têm como objetivo consolidar a cooperação e reforçar os laços entre os exércitos das duas nações. Com a participação de 300 militares do Exército Brasileiro e 322 do país vizinho, a operação é realizada no campo de Instrução General Ávalos, em Monte Caceiros, na Argentina. O exercício inclui atividades no terreno como lançamentos e ataques de tropas paraquedista, deslocamento de blindados, ataque aeromóvel e outras mobilizações de tropa. A operação conta ainda com o emprego de aeronaves e veículos blindados de ambos os países. A execução do ciclo de exercícios militares Arandu foi estabelecida na 14ª Conferência Bilateral em 2020. E agora vamos para a previsão do tempo. O Eduardo está aqui comigo no estúdio para falar sobre a previsão para esse final de semana. Boa noite, Dudu. Boa noite, Vini. Boa noite para você que nos acompanha aqui no Pix News, da Pix TV. O tempo continua seco em todas as regiões do país. Aqui na região sul do Brasil, o que chama a atenção são as temperaturas elevadas que poderão ser registradas, o que não é comum para esta época do ano. Geralmente no inverno, os meses de julho e agosto são os mais frios, mas nesse ano as coisas estão um pouco diferentes. Neve de verdade não caiu, poucas baleias visitando o berçário. 2023 está com o inverno bem quente. No sábado, o dia será aproveitável em quase todas as regiões. Teremos uma maior concentração de nuvens entre Porto Alegre e a região sul do estado gaúcho. Isso faz com que as temperaturas não sejam tão altas por lá. Essas nuvens podem aparecer no litoral catarinense e paranaense, mas o predomínio será de sol. Vamos ver algumas cidades aqui no destaque. Aqui na tela, Porto Alegre varia no sábado, a temperatura no sábado entre 17 e 21, Santa Maria mais ali para o meio do estado entre 17 e 24, e mais para o interior, mais para o oeste entre 19 e 26 em Passo Fundo. No oeste é que aparece mais sol, isso a gente vai perceber nos três estados. Isso porque eu tenho aqui Santa Catarina também para mostrar. Florianópolis no litoral entre 19 e 23, Blumenau lá no Vale entre 19 e 24 e o sol aparece bastante em Chapecó, onde as máximas podem chegar a 27 no sábado. E eu também trouxe alguns destaques do estado do Paraná. Em Curitiba, sol o dia todo, a mínima de 15, a máxima de 23. E já lá mais para o oeste, Londrina e o Moarama chegando aos 30 graus. E olha só, no domingo esquenta mais, podendo passar desses 30 graus no oeste e no sul catarinense. Na faixa norte e oeste do Paraná, as temperaturas também ficam por aí. Domingo promete ser um diazão em todas as regiões. Vamos dar uma olhadinha aqui nos destaques que eu trouxe para o domingo. Lá no sul, Porto Alegre já chega aos 27 no domingão, sol o dia todo. Mesma coisa em Santa Maria, chegando aos 28 e Passo Fundo, chegando aí aos 25. Em Santa Catarina, a capital, Floripa, pode chegar aos 24 graus. Blumenau varia entre 18 e 25 e Chapecó entre 19 e 26 graus. E em Curitiba, lá no Paraná, no domingão, sol o dia todo também, chegando a máxima aos 24. E lá no oeste, lá em Londrina, na região mais central, fica entre 19 e 31. De manhãzinha tem aquele friozinho e o Muarama fica entre 20 e 31 também. A mudança no tempo, a gente vai sentir mesmo no início da semana. Quando, entre a madrugada de domingo e a manhã de segunda, uma frente fria avança pela divisa com o Uruguai. Essa frente fria faz com que as temperaturas fiquem mais amenas, variando entre 15 e 20 graus. Mas a principal característica dessa condição é a chuva, que deve predominar até quarta-feira, pelo menos. Nas pesquisas que fizemos aqui na redação, essa frente fria que vem para romper essa massa de ar seco tem bastante energia acumulada, mas não o suficiente para cair uma chuva tão representativa. Já na segunda-feira, na terça e na quarta sim, um sistema de baixa pressão deve contribuir para deixar o tempo mais fechado. É claro que não dá para descartar que nessa fase de transição do clima seco para o chuvoso, uma instabilidade com potencial mais forte possa ocorrer. Mas serão em pontos bem localizados e então fica bem espalhado. Eu tenho imagens do fim de tarde dessa sexta, vamos dar uma olhadinha aqui na tela. Olha aí, fim de tarde em Porto Alegre, lá no Guaíba. Olha só que legal, hein? Dizem mesmo que o fim de tarde em Porto Alegre é bonito. Olha, gente, ali 6h10, olha aqui o trem, o metrô passando. Bem bonito mesmo esse fim de tarde em Porto Alegre. Tenho mais imagens. Vamos ver aqui também, eu separei Floripa. Será que vai aparecer Floripa aqui na tela? Aí, ó, beira-mar norte em Floripa. Lá no Cuxi Chusbir também tem o pôr do sol bem bonito. Vini, dá para a gente colocar na tela cheia para o pessoal em casa ver? Aí, ó. Aí, coisa linda. Olha aí a beira-mar, o pessoal ali caminhando, hein? Clima de sextou. Clima de sextou, a gente também tem imagens da Lagoa da Conceição. Olha aí, hein? Que coisa linda. Ó, 6h15 da noite, o sol se pondo, a lua chegando na Lagoa. E depois também, vamos lá para o Vale do Itajaí, lá no Porto, entre Itajaí e navegantes. O pessoal ali no Ferreboot, atravessando para curtir uma cesta em Balneário Camboriú. Coisa linda. É isso aí. Com esse clima tranquilo, eu vou me despedindo aqui do quadro da Previsão do Tempo, desejando para você, Vini, e para todos que nos acompanharam até agora, um ótimo final de semana. Muito obrigado, Eduardo. Um bom final de semana para você também. E chegou ao fim o programa Santa Catarina levado a sério. O governador e a comitiva do Estado visitaram os municípios da região do Vale Europeu. Na última visita pelas regiões do Estado, Jorginho Melo fez como de praxe. Conversou individualmente com cada um dos prefeitos e anunciou recursos. A Casam irá investir na região mais de 105 milhões em oito municípios. A barragem de José Boatê, nós vamos fazer, para poder entrar na barragem, vamos fazer duas igrejas, duas casas para os pastores, vamos fazer um campo de futebol e vamos fazer as estradas. Já pactuamos lá com os indígenas, para que a gente possa entrar, fazer a conserva na barragem. Como vamos fazer lá no oeste também, em Poaçu. Vamos fazer todo aquele ginásio que foi feito, como uma oca, como um tatu, enfim, para dar uma contrapartida para os índios. Na área da segurança pública foram entregues novas viaturas para a Polícia Civil e para a Secretaria de Administração Prisional. A Delegacia-Geral e o Governo de Santa Catarina estão disponibilizando para a região do Vale Europeu. Além disso, temos um outro conjunto de viaturas que está sendo disponibilizado para a Regional de Brusque, que estão sendo organizadas as entregas juntamente aqui com todo o Vale Europeu. Mais algumas viaturas com potência para nós fazer a locomoção dos nossos presos com segurança. Rádios comunicadores, da mesma forma, ele vem ao encontro para trazer segurança de comunicação para que o serviço possa sair com excelência. E mais essa conquista registramos aí para todo o povo catarinense aqui em Blumenau nesse dia. O Corpo de Bombeiros também foi beneficiado com novas ferramentas que serão entregues à Associação dos Bombeiros Voluntários. Os novos equipamentos custaram 2 milhões de reais. São equipamentos essenciais para o desencarceramento de vítimas presas em ferragens provenientes de acidentes de trânsito. Tivemos um exemplo, um acidente gravíssimo hoje, inclusive na BR-470. 10 vítimas, cujas ferramentas foram essenciais para fazer a extração e conseguimos estabilizar o paciente e levar até a unidade hospitalar. São fundamentais para que a gente consiga executar o nosso trabalho e conseguir extrair os pacientes com muita possibilidade de levar o hospital ainda com vida. Foram anunciadas também melhorias no aeroporto regional de Blumenau. O estado irá destinar 7 milhões para o recapeamento da pista do terminal. Estamos com a presença de diretores da Companhia Aérea Azul e vai ser anunciado hoje aqui a volta de voos comerciais para Blumenau. Nós vamos ter durante toda a Oktoberfest, a Azul anuncia hoje aqui, voos diários para Oktober. E a nossa expectativa é que isso possa ser depois de mais de 20 anos, pelo que se tem notícia, fazem mais de 20 anos que não havia aviação comercial em Blumenau, mas o que nós esperamos hoje é que a Azul possa ter uma grande experiência durante a Oktoberfest e que depois nós possamos continuar junto com eles, junto com a Prefeitura, discutindo a permanência de um voo que vai ligar Blumenau a outros estados, a outros aeroportos. Enfim, é uma bela e grande notícia hoje para Blumenau, trazida aqui pelo governador Jorginho Mello. A gente vai incrementar os voos aqui durante a festa, a gente vai adicionar um voo diário, saindo de Viracopos para navegantes e vamos também retomar as operações aqui no aeroporto de Blumenau. A gente vai ter voos saindo de Congonha, São Paulo e de Curitiba também. Serão voos operados pelo Cessna Caravan, que é o nosso avião da Azul Conecta. São aviões de nove lugares. As vendas começam agora no dia 8 de agosto, sendo que as vendas das nossas operações adicionais para navegantes já estão abertas. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, assinou ontem um decreto que autoriza crédito de incentivos ao etanol no Estado. O decreto amplia a possibilidade de uso de créditos presumidos de ICMS pelos produtores de combustível da cadeia produtiva, onde o pagamento tributário só dá somente na primeira etapa. A alteração permite a utilização do benefício também para o etanol anidro, utilizado na mistura obrigatória na gasolina. Atualmente, o Estado importa 99% da demanda do combustível. Virada uma agenda de reestruturação da máquina pública, de reorganização do Estado, que ainda tem as suas dificuldades, não está tudo resolvido, mas a gente tem uma outra condição agora de ter uma agenda de desenvolvimento. E essa é a batida que a gente tem aí pela frente e vai ser reforçada com outras ações, com outras iniciativas que já estão sendo aqui elaboradas, pela nossa Secretaria de Desenvolvimento, pela Secretaria da Fazenda, pelo governo como um todo, da Brineira do Vice-Governador, todo mundo pensando, puxando na mesma direção. Ainda visando diminuir a dependência de etanol, foi assinado hoje o termo de compromisso para a instalação de uma nova usina do combustível, em passo fundo no interior do Rio Grande do Sul. Esta será a primeira usina de etanol em larga escala no Estado. A unidade terá capacidade para suprir cerca de 25% da demanda estadual por etanol quando pronta, com a conclusão prevista para 2025. O Rio Grande do Sul importa praticamente todo o etanol que é consumido aqui. E agora, alavancando esse tipo de investimento, a gente vai conseguir ter uma melhor autossuficiência, não vamos chegar a autossuficiência, vamos conseguir produzir aquilo que a gente consome, a parte que a gente consome, e especialmente alavancar as chamadas culturas de inverno. Ou seja, a gente vai ganhar no processo industrial, com investimento, empregos, renda que é gerado, e vai alavancar ainda as nossas culturas de inverno, trigo, triticale, cevada, entre outros grãos que podem ser produzidos no inverno e que acabam não sendo produzidos por conta da demanda, e agora gerando a demanda a gente consegue também alavancar o setor primário. A produção usa cereais como matéria-prima, como trigo e milho, buscando assim uma matriz verde, diferente de combustíveis à base de petróleo. Ao todo, o investimento deve chegar a 556 milhões de reais. A expectativa é que outras usinas como essa sejam criadas no Estado. O governo do Estado estabeleceu nesse decreto de incentivo para a produção de etanol, dentro da nossa política de incentivo à produção de etanol do Estado. Olhando para este e para tantos outros investimentos, a gente tem boa expectativa e de outras indústrias também serem estabelecidas em diversas regiões do nosso Estado, o que vai ser especialmente importante para a nossa agenda de desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Agora vamos conferir a nossa agenda cultural. Olá, sou Maria Fernanda Roxo e a agenda cultural de hoje está um pouco diferente. Hoje eu trouxe algumas atrações culturais e shows que vão acontecer em Santa Catarina e pelo Brasil. E para começar, uma boa notícia para os fãs do rock gaúcho. A banda Reação em Cadeia está de volta e com a torneira até parar de bater, eles se apresentam no próximo dia 12 em Florianópolis, no Teatro Centro de Eventos da UFSC, às 20h. A Reação em Cadeia vem fazendo shows em várias cidades de Santa Catarina desde o início do ano e agora chegou a vez de Floripa. A banda promete agitar o público com suas canções clássicas e também com as novas composições. Os ingressos já estão disponíveis no site www.breticket.com.br. Tá aí um show perfeito para a galera que curte rock, né? Continuando falando em um show e música, só que agora para o pessoal dos clássicos, o próximo show, na verdade, é uma série de apresentações. A renomada Orquestra de Viena irá se apresentar em Capivari de Baixo, Florianópolis e Curitiba. A orquestra contará com o pianista brasileiro Álvaro Siviero. O grupo foi famoso por colaborações em projetos de sucesso como o Metropolitan em Nova Iorque. A programação completa está lá no nosso site, pixtv.com.br. Agora nós vamos lá para o norte do país, em Belém do Pará. Uma exposição intitulada Bienal das Amazônias já está em exposição. As obras reúnem cerca de 120 artistas de nove estados amazônicos brasileiros e dos sete países que integram a Pan Amazônia. A exposição marca um encontro de todas as Amazônias em forma de arte, mostrando as diversas faces das Amazônias. A Agência Brasil, a historiadora Vânia, disse que Belém é fincada na floresta e essa seta aponta de dentro para fora, não só para as Amazônias, mas também para o mundo. Ou seja, a Bienal das Amazônias abre as portas do conhecimento acerca da história e cultura das regiões amazônicas e dos que moram e estudam essa importante e vital floresta. E essas foram as dicas da Agenda Cultural de hoje. Espero que você tenha gostado e quando der, voltamos com mais sugestões culturais para vocês. Tchau! E essa edição fica por aqui. Reveja essa edição no nosso canal no YouTube. É só procurar PixTV HD. Mais notícias no nosso site, pixtv.com.br. Uma boa noite e até amanhã! E aí Obrigado.